E aí galera, bom dia, estamos aí para mais uma trilha dos sonhos, a 14ª, são 14 anos e desde já muito obrigado pela presença de todo mundo. E aí Aí, hoje tem alguém de aniversário? Bom dia! Aí, gente, estamos na testa? Aí, Sérgio, está onde, meu? É o curio! Com o pézinho, né? Com o pézinho, né? Com a trilha, ó, batirota, né? Com o pézinho em casa. Em casa, meu, olha, transgir tudo, faz ao vivo e faz até com o canivete do magasinho solto que já está ali, que é o capricho, né? Com o pézinho? 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 Com o pézinho?